Tomou posse esta semana a nova diretoria da FAMATO, a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso. Para a gente saber os planos dessa nova gestão, eu converso agora ao vivo com o presidente reeleito, Rui Prado. Bom dia, obrigado pela presença e parabéns pela reeleição. Bom dia, Antônio. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Como é que foi ser reeleito, como é que está sendo ser reeleito o presidente da FAMATO? É muito bom, porque nós já vínhamos fazendo um trabalho que agora foi aprovado pela maioria dos presidentes de sindicatos rurais. Portanto, isso é uma satisfação e é um aumento do compromisso. Nós ficamos agora muito mais compromissados, mais comprometidos em realmente representar a classe de uma maneira mais profissional, de uma maneira com muito mais abrangência. Para a gente ter uma noção da importância disso que o senhor acabou de dizer, o senhor representa quantos sindicatos rurais ou quantos produtores rurais aqui em Mato Grosso? Nós representamos aqui 87 sindicatos rurais e esses 87 sindicatos rurais representam, com alguns lugares também que não existe sindicato rural, em torno de 25 mil produtores rurais aqui no estado de Mato Grosso. Os produtores de soja, de milho, de algodão, produtores de bovinos, de corte de leite, enfim, todos os produtores rurais são representados sob o guarda-chuva da FAMATO. E a importância econômica desse segmento, não só aqui no estado, em termos de arrecadação de impostos, geração de emprego, mas também até para a balança comercial brasileira. Isso é muito importante, fica muito claro, evidenciado aqui em Mato Grosso, sem importância. Por exemplo, 72% do PIB do estado de Mato Grosso, ele vem da agropecuária. Então, mostra que é um estado muito forte, uma vocação muito forte para a agropecuária e um potencial muito grande para a industrialização de tudo isso que é produzido. Então, é muito importante isso para nós. Agora, a gente não pode esquecer que o processo eleitoral que reelegeu o senhor foi inédito na FAMATO, por dois motivos principais. Primeiro, tivemos uma candidatura de oposição. Segundo, que a sua candidatura à reeleição foi questionada na justiça temporariamente, o senhor ficou até proibido de fazer campanha e depois conseguiu voltar ao processo eleitoral. Como é que o senhor avalia esse processo inédito na FAMATO? Isso faz parte da democracia. Eu acredito que o direito de reivindicação, o direito é de todos e houve amplamente discutido todas essas questões. Se discutia, por exemplo, se eu poderia ser candidato ou não, porque eu ocupei o espaço por um determinado tempo, fiquei como presidente em exercício no mandato do Homero. Mas o próprio conselho de representantes da FAMATO, por 57 votos a 3, votou que eu poderia ser candidato. Eu fui candidato e nós ganhamos então com essa chapa. E estamos muito tranquilos e quem ganhou foi a democracia. Prova que a FAMATO é uma instituição importante, que desperta o interesse das pessoas, mas a democracia soberana a maioria vence. A gente olhando a programação da Bienal dos Negócios da Agricultura, que vai acontecer em agosto aqui regionalmente com os estados do Centro-Oeste, a gente percebe que um dos focos da sua segunda gestão na FAMATO vai ser a logística, os problemas e as soluções. O que está acontecendo nesse setor aqui em Mato Grosso? Antônio, esse assunto é muito sério e eu digo assim, ele é sério para o próprio país, para o próprio Brasil. Nós fizemos as contas, o que se gastou com só a diferença de frete, não é com o frete de todas as mercadorias dos grãos, não foi só, não é o total do frete, só a diferença do ano passado para este ano, se gastou perto de um bilhão de reais no Centro-Oeste. Então é muito dinheiro, esse recurso daria para, por exemplo, asfaltar 500 quilômetros de estradas no Mato Grosso. Então isso realmente nos desperta a atenção e o governo tem que investir mais aqui no Mato Grosso, porque nós damos a resposta do ponto de vista econômico. Traduz para a gente o que foi esse gasto a mais. Foi gasto a mais, por exemplo, as estradas estão esburacadas, os veículos quebraram e aí tiveram que ser repostos, consertados. Foi gasto, por exemplo, o frete aumentou de preço. Explique para a gente o que foi esse um dia a mais aí. O frete aumentou de preço em função de várias coisas. Por exemplo, nós hoje aqui já temos duas safras que uma está encontrando com a outra. A primeira safra, geralmente, geralmente não, que é soja e a segunda safra que o maior produto é milho. Então quando está tirando uma já começa a colher a outra. Isso tudo aumenta o fluxo nas estradas que são as mesmas de 20 anos atrás. As estradas não estão conservadas. Existem problemas, inúmeros problemas de buracos, de lugares que fica muito lento o trânsito. Portanto, demora mais para a carga chegar da origem até o destino. E outro problema também que aconteceu foi aquela lei dos caminhoneiros, uma lei justa, porém que atrasa também a saída, o tempo de origem até o destino da mercadoria. Então isso tudo, esse conjunto destas coisas fizeram com que o frete fosse aumentado de valor. E esse aumento representa um bilhão de reais no Centro-Oeste. Quando a gente fala em buraco nas estradas, além da falta da qualidade da pavimentação, não é excesso de cargas não, presidente? E aí a gente não poderia ter mais balanças em Mato Grosso até para não ter excesso de carga e não danificar o asfalto? Com certeza. A parte técnica tem que ser respeitada. Hoje ela não é respeitada. Inclusive o excesso de carga, muitas vezes ele acontece na estrada que nem é pavimentada. Quer dizer, causando um transtorno muito grande naquela estrada. Existe sim esse problema. E tem lugares aí, Antônio, que é interessante, está o trem em cima da estrada, porque é um caminhão atrás do outro. Quer dizer, o impacto de peso naquela estrada com certeza é muito maior. Um caminhão praticamente encostado no outro, isso é um trem em cima da estrada. Como alternativa, vocês reivindicam aí melhor aplicação do dinheiro arrecadado pelo FETAB, que é o Fundo Estadual de Transporte e Habitação. Qual que é a situação atual desse fundo? Vocês, produtores rurais, têm assento naquela comissão, naquela coordenação que define onde o dinheiro do FETAB vai ser aplicado? Nós temos assento lá. Existe um representante da FAMAT no Conselho, só que o Conselho não se reúne. Portanto, nós estamos alheios aos destinos dos recursos de aplicação do FETAB. Isso é muito sério, porque quando foi criado o FETAB, a principal questão para o FETAB era justamente a conservação das estradas. O que aconteceu? Já entrou logo no início a habitação e depois foram dando outros destinos ao FETAB. O Conselho não se reúne mais. Nós já falamos isso inúmeras vezes com as autoridades aqui do Estado, Assembleia Legislativa, Governador do Estado. E nós queremos que o FETAB se reúna, que o Conselho faça a gestão desses recursos e que as estradas sejam consertadas, sejam arrumadas. CPI do FETAB é a solução para isso ou não precisaria? É só uma decisão do governo? É só uma decisão da Assembleia Legislativa de fazer a CPI ou não. O que nós queremos é saber onde é que estão indo os recursos do FETAB. E nós queremos que se aplique mais recursos na conservação das estradas. É esse o nosso anseio. Rapidamente, nós estamos vendo aí pelo Brasil essas manifestações. Ontem aconteceu em Cuiabá, aqui hoje, 23 cidades matogrossenses. Como é que vocês, produtores rurais, estão vendo o povo nas ruas pelo Brasil? Com muito bons olhos, com exceção do quebra-quebra. Isso nós não apoiamos. Agora, se o povo está indo para a rua, se as pessoas estão saindo do seu trabalho, estão saindo das suas casas para fazer uma reivindicação, tem que ser ouvido, sim. Eu acredito que o artigo 1º da nossa Constituição já fala que todo poder emana do povo. Então, os políticos, as autoridades têm que ouvir o povo e fazer com que as suas reivindicações sejam ouvidas e sejam realizadas na forma de ações. Obrigado pela presença ao vivo. Parabéns mais uma vez pela reeleição e boa sorte aí no novo mandato. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado.